E fala galera do Youtube, Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, hoje vai ser um vídeo bem rápido mesmo, vai ser um vídeo informativo, bem importante mesmo Galera, é o seguinte mano, o Youtube essa semana, aliás desde semana passada já Ele está trolando a gente galera, ele não está mandando os vídeos aí dos Youtubers na box dos inscritos galera E a gente está passando aí por problemas em questão dessa situação galera Tipo eu envio um vídeo hoje, um monte de inscritos não está recebendo aqui na box das minhas inscrições galera Eles não estão recebendo aqui os vídeos que a gente faz e isso daí acaba nos prejudicando bastante Não só eu, como aí os diversos produtores de conteúdo né galera E eu vou vir aqui ó, na aba recomendados aqui ó, aqui é sempre bugado galera, não aparece direito os nossos vídeos Só que se eu vir aqui nas minhas inscrições, às vezes pra vocês não aparece todos os meus envios, beleza galera? Mas hoje eu vou ensinar vocês a como fazer pra resolver essa situação e vocês nunca mais perderem nenhum vídeo meu velho Vocês nunca mais vão perder nada mesmo galera, o que vocês tem que fazer? Você entra aqui no meu canal, eu estou aqui com uma conta do Youtube pessoal minha, uma conta que eu não uso Uma conta pessoal mesmo e vou entrar aqui no meu canal ó, eu entro aqui em Lipão Gamer né Vai aparecer assim pra vocês ó, vocês são inscritos aqui no meu canal O que vocês tem que fazer galera? Tá vendo aqui do lado dessa opção aqui ó, inscrito? Tem essa chavinha aqui galera, é tipo uma roda aqui ó Você clica aqui, vai abrir isso daqui ó, preferências de assinatura Pra vocês possivelmente vai estar aqui desmarcado enviar atualizações O que vocês tem que fazer? Vocês clicam aqui ó, enviar atualizações Depois que você marcou essa opção, você aperta em salvar Feito isso galera, vocês nunca mais vão perder nenhum vídeo meu E isso daí é muito importante mesmo que vocês façam Então tá assistindo o vídeo galera, já faça isso imediatamente Pois ajuda muito mesmo e você nunca mais vai perder nenhum vídeo do Lipão galera Eu também notei que essa semana né, teve um feedback um pouquinho baixo Em relação aos outros dias Por esse motivo que o YouTube tá nos trolando galera Ele não tá mandando vídeo pra todo mundo Então hoje eu ensinei pra vocês aqui uma ferramenta Pra vocês fazerem aqui no meu canal e não perderem nenhum vídeo meu Vocês podem marcar essa opção em outros canais também Um exemplo, vocês curtem o Edu, um exemplo né Que o Edu nos recomendados Você também pode vir aqui na opção dele e marcar a opção né Então se tem um YouTuber que você goste É só você vir aqui e marcar essa opção que você não perde nenhum vídeo galera E também lembrando que eu faço 4 vídeos diariamente Eu coloco um vídeo às 11 horas da manhã Um às 2 horas da tarde Um às 5 e meia ou às 6 horas Não tem uma hora fixa mas é entre as 5 e as 6 horas E também um vídeo às 8 e meia ou às 9 horas Nessa faixa de hora Então já tá ligado galera Se não aparecer pra vocês aqui nas minhas instruções É só você entrar aqui no meu canal Vim aqui em vídeos galera Que você vai conseguir ver aqui todos os meus vídeos mano Então galera esse vídeo foi bem rápido mesmo Foi só um vídeo informativo aí Muito importante pra vocês Pra vocês virem aqui e marcarem aqui ó Nas preferências de assinatura Enviar atualizações Só você clicar aqui Marcou essa opção Salve galera Feito isso Você já tá aí pronto E não vai perder nada do nosso conteúdo galera Bom galera Então se você curtiu Não se esqueça de deixar aquele joinha É muito importante mesmo Só clicar ali naquele polegarzinho pra cima Que o Lipão fica super hiper mega feliz Beleza galera Então se vemos no próximo vídeo aí de jogo galera Um forte do braço do Lipão Até o próximo vídeo E tchau galera Fui